E a sala master de controle de tráfego aéreo já está em pleno funcionamento no Rio de Janeiro. De lá, a FAB vai monitorar aeronaves envolvidas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a chegada de atletas, autoridades e operações das forças de segurança. Durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas telas estarão ligadas para monitorar voos, pousos e decolagens durante o maior evento esportivo do planeta, que acontece no Rio de Janeiro. A sala master reúne informações de 40 aeroportos, entre eles, os 9 prioritários, que ficam na capital olímpica e também nas 5 outras cidades-sede das partidas de futebol. Representantes de órgãos governamentais, como Receita Federal, Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil, além de companhias aéreas e membros do Comitê Organizador dos Jogos, trabalham lado a lado para solucionar rapidamente qualquer imprevisto. Os chefes de Estado que virão para a abertura serão monitorados pela sala master. As delegações que chegarão durante o evento, sairão, serão monitorados por lá. Esse tipo de ação visa a dar celeridade para o processamento de toda essa demanda de tráfego aéreo. Somente no dia 22 de agosto, um dia depois do encerramento oficial dos Jogos Olímpicos, estão previstos mais de 95 mil embarques nos 9 principais aeroportos do país. Toda essa movimentação, não só desse dia, mas ao longo de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai ser monitorada por um sistema criado especialmente para os Jogos do Rio 2016. O programa vai integrar informações de todas as aeronaves comerciais, voos de helicópteros militares e de órgãos de segurança, relacionados à chegada de atletas, chefes de Estado, membros do Comitê Organizador e agentes de segurança. Vamos dar o exemplo da abertura. Nós teremos em cima do Maracanã uma área proibida de voo. O círculo um pouquinho maior, uma área restrita de voo. Nossa função aqui é identificar e autorizar esses aviões a entrar ou não, conforme determinação já planejada pelo Comando de Defesa Aeroespacial. O que é o Maracanã?